Eu não aceito o que eu sei E olho no olho, o coração acelera Veja nosso filho, você vai abandonar Amor, eu estou feliz Você perde Amor, eu estou feliz Ou você perto de mim Eu não aceito o que você fez Você pensa que é fácil o que você acabou de ficar E olho no olho, o coração acelera É e Pelton Music, o baiano explorador Amor, eu estou feliz Eu estou feliz Ou você perto de mim Como eles Eu estou feliz Ou você perto de mim Eu estou feliz 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 Eu estou feliz